Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar panini de ricota, gorgonzola e presunto parma. O panini de hoje tá muito especial, porque vai gorgonzola, presunto parma, azeitona, só coisa deliciosa. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de ciabata, presunto parma, azeitonas pretas, ricota, agrião e queijo gorgonzola. Vou começar fazendo um pâté com a ricota e com gorgonzola. Então eu vou pegar meu gorgonzola, vou esmagar ele e aí vou juntar com a ricota. E pra você aprender a fazer uma ricota caseira pra colocar aqui nessa receita, clica no card que tá aparecendo aqui em cima. Então agora não tem segredo, é montar o nosso panini e colocar ele pra grelhar. Vou começar passando o meu pâté na ciabata. Vou colocar agora o presunto parma. Vou colocar aqui as azeitonas. Minhas azeitonas já estão sem caroço. E vou finalizar uma saladinha de agrião. E agora é só levar pra grelhar. Já dei uma tostadinha no meu panini dos dois lados, tá bem crocante. E agora é só cortar e se divertir. Ficou maravilhoso o meu panini, tá incrível esse pâté com gorgonzola bem cremoso. O resto do recheio, essa azeitona pra dar um sabor forte no meio. Cara, ficou incrível. Então é isso, essa foi a receita, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pastaandroll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.